para a sua fala. Boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente da mesa, nobre coronel Telhada, nosso presidente. Boa tarde também a todos que estão aqui nos acompanhando, os assessores de ambos os lados, o pessoal que está nos assistindo pela TV da LESP e o pessoal da Polícia Militar que estão sempre nos mornecendo e o pessoal da galeria também. Sempre é importante ouvir o que a nossa nobre deputada Zanaína fala, que ela fala com propriedade, que a gente sabe a história dela, uma jurista famosa aqui no Brasil, e é importante ver a cautela que ela tem em todos os momentos, e eu só tenho a corroborar o que ela tem falado. Eu, como brasileiro, acompanhei todo esse processo também, além de triste, estou decepcionado, porque a gente sabe que o Brasil inteiro não era isso que o Brasil queria. E o Brasil, a grande parte da população, não esperava que acontecesse o que está acontecendo. Mas nós sabemos, pelo desembaro da história, essa questão do presidente da República indicar um juiz que poderá julgá-lo no futuro, isso aí já é uma coisa que tem que mudar. Porque a pessoa, o camarada que, estando no comando da nação, ele indica um juiz que poderá julgá-lo num crime que ele irá cometer, ele tem a segurança futura que, se acontecer alguma coisa, ele vai ter um amigo dele lá na frente que poderá salvá-lo. É o que aconteceu. Isso estava escrito, estava já bem falado, estava bem documentado, todo mundo sabe que o voto de Minero foi do presidente do STF, Dias Toffoli, que nós todos sabemos que foi advogado do PT no passado, teve alguns contratos com o governo do PT. Então, como a deputada já nem se explicou aqui, já era mais ou menos aguardado isso, não é surpresa para ninguém, mas o pessoal não conseguindo mensurar o que poderá acontecer em questões de convulsão social, que está muito próximo de acontecer, caso realmente as partes que estão simpatizando de um lado ou de outro entrem em confronto, haverá uma necessidade de ter um controle sobre isso, e nós vamos aguardar. A notícia que nós temos até então não são muito boas, sabemos aí que, pelo próprio noticiário, que o ex-presidente que foi preso, que ele já aguarda na soltura dele, fazer uma caravana pelo Brasil inteiro, para fazer oposição ao governo atual. Então, ou seja, o pessoal está indo para uma linha de confronto. E eu acredito até que se acontecer alguma coisa pior aí, entre, que poderá ir contra a nossa democracia, contra a paz social, eu acredito que se provocarem, eu acredito que, pelo que eu vejo, pela situação atual, acho que eles terão uma resposta à altura. Porque não é possível o Brasil chegar aonde chegou, chegar na condição que chegou, ser o líder aqui do continente, e ter uma pessoa que nós sabemos que foi imputada de vários crimes, várias situações, que ele saiu agora em segunda instância, mas ele ainda é um criminoso, ele ainda é um cara que vai ficar respondendo aí no processo. Não é que ele vai sair inocentado, ele está se valendo de uma situação que a justiça conseguiu promover para ter uma soltura provisória até chegar ao final do processo dele. E se por acaso chegar ao final do processo, porque eu acredito que vá chegar, ele vai voltar para a cadeia, vai ficar lá, se ele for culpado. Então, como todo brasileiro, ele tem direito. Bom, se o Supremo Tribunal decidiu ter a terceira instância, então vamos aguardar. Mas ele ainda não deixa de ser uma pessoa que esteja aí respondendo o processo. Quero também aqui, sobre a situação que aconteceu essa semana, com todas as votações, através da questão do governo, e ontem, sobre a nossa bancada. Eu vi alguns parlamentares aqui de outros partidos, quando teve a votação, daí o projeto de lei do governo, eu vi alguns parlamentares vindo aqui nessas tribunas e falar mal do PSL, de como o PSL está, como ele, como que está, com vergonha, que não sei o quê. Pô, eu acho que cada líder de partido, cada parlamentar deve cuidar do seu partido e da sua bancada. Da nossa bancada, cuidamos nós. Conversei muito ontem com o deputado Gil Diniz, que está aqui presente, recebi uma informação de um repórter, de um jornal, perguntando como estava a minha relação com o líder do partido, por conta de eu ter divergido numa questão de votação. Mas deixei bem claro, desde o começo, para o nosso líder, que a minha posição era contrária dele, que nós somos aqui um partido, mas temos dentro do nosso grupo uma democracia, não temos ditadura. E eu tenho meus argumentos. Conversei com o nosso líder, deixei bem claro antecipadamente como seria a minha votação. Então, não tenho problema nenhum para estar com algum problema com o nosso líder. Muito pelo contrário, prezo muito o Gil, um grande amigo, a nossa amizade está acima até do partido. E ontem mesmo conversamos e fizemos questão de tirar uma foto junto e mostrar para o jornalista que ninguém vai colocar um contra o outro aqui, não. Muito pelo contrário. Nós estamos aí nessas oposições, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, que a gente chega numa composição. Isso é normal, isso é normal. Podemos diferir de algum projeto, de alguma forma de pensar, mas é questão de cada um. Então, nenhum parlamentar de outro partido que não seja do PSL, líder de bancada, tem o direito de subir aqui e querer incendiar, falar o que nós temos que fazer dentro da nossa bancada. Então, Gil, estamos firmes aí, irmão. Estamos firmes. Não vamos deixar esse pessoal ir para cima da gente, não. E vamos batalhar juntos, como sempre batalhamos. Quero aqui só apenas registrar aqui que eu estive no dia 4 de novembro, o último agora, na região de Parelheiros, em duas aldeias indígenas. Uma chama Tequeó, Tapemirim, que eu frequento lá há muitos anos, que é liderada por duas cacicas guarani, de etnia guarani, e uma outra chamada Arandomirim. Ambas são localizadas na barragem Parelheiros, no extremo sul de São Paulo. Eu gostaria até de pedir para a Teca colocar as imagens. Aí, estive lá com o pessoal. Eu sou descendente de índio, faço questão de estar no meio deles, sempre podendo ajudá-los. Eu, todo ano, eu faço o Natal das crianças lá em Parelheiros. Mais de 50 crianças estão assistidas por nós. Vou passar o convite para todos os parlamentares, caso queiram participar lá. No dia 14 de dezembro, vamos fazer lá um Natal das crianças indígenas. E quem puder participar, vou deixar aberto o convite, é só manter contato comigo, que será muito bem recebido, e vamos fazer um pouco dessas crianças felizes. Fui também tratar lá de uma questão, eu consegui junto ao governo uma liberação de banheiros, que lá tem muitas aldeias que não têm banheiro. Então, nós vamos conseguir os banheiros e vamos lá, estamos mapeando a região toda para conseguir o banheiro para esse pessoal, para ter um pouco mais de condições sanitárias. Então, era isso que eu tinha para falar. Agradeço ao presidente, agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado, senhor deputado. O próximo deputado...